E aí, gente, o que aconteceu, hein? E essa história da Camila Calabresa, hein? Fiquei chocado, menino. Eu tava aqui tossindo sem parar, assistindo a live do Bora Comentar, quando eu fui ver essa história da Camila saindo do motel, né? Claramente uma armação, evidente que uma armação, né? Não precisa nem ser muito inteligente pra perceber que aquela foto foi armada, foi planejada, né? Não, pior que o João Kleber, usar todo o João Kleber faz melhor, né? Pois é. E outra, quanta burrice numa única foto, né? Porque, assim, essa foto agora vai servir pra ela, pra ferrar com a vida dela. Eu até publiquei, a Camila Calabresa se ferrou, né? Porque agora o Buda vai poder alegar que foi traído por causa da imagem e vai ter direito ainda mais fácil ao dinheiro que ela tá ganhando com ele dentro do Big Brother, né? É porque eu acho que se levarem pro juiz, eu acho que não vai considerar que o Buda traiu. Sweng. O que a gente tá acostumado com traição, né? É a consumação, a consumação. O que é a consumação da traição? É meter o beijo na garganta da outra pessoa, é meter a língua na xxt, entendeu? É enfiar o dedo nos lugares, nos briocos, tudo. Isso é considerado traição, certo? Isso é considerado traição. Não é o que ela fez, ou melhor, não é o que o Calabresa fez com a Pitel. Em nenhum momento a gente viu o Calabresa enfiando o dedo, fazendo qualquer coisa com a Pitel, certo? Então não dá pra dizer que teve uma traição consumada. Houve uma intenção de trair. O que a gente vê do Calabresa é uma intenção de trair. Certo? Isso aconteceu. E por essa conclusão, o juiz pode falar, bom, então você não traiu a sua esposa. Mas olha essa imagem aqui, o advogado do Calabresa. Olha essa imagem aqui. Isso aqui é ela saindo de um hotel com a letra M, com uma bolsinha vermelha, um óculos e um tchauzinho ou uma mão na cara. Então assim, é complicado. É a mãozinha ali pra ter satisfação. Ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma pessoa que se colocou num universo muito perigoso, que é o universo da internet. Então a gente também tem que pensar na saúde mental dessa moça, mas ela tem que estar muito bem acompanhada e amparada de amigos e de psicólogos ou qualquer tipo de profissional que possa fazer com que ela entenda que ela entrou num mundo agora de julgamento. A gente que trabalha cobrindo reality show, a gente que faz um jornalismo profissional aqui no YouTube, a gente sofre ataques diariamente pelas nossas opiniões que a gente dá. Só que eu já aprendi a lidar com isso. Sueng provavelmente também, Bárbara também. A gente aprendeu a lidar. São anos fazendo isso. Então pode falar mal da gente à vontade nos comentários que a gente vai saber lidar. Uma moça como ela que saiu do anonimato, que não tinha ninguém monitorando a vida dela e agora vê as pessoas acompanhando cada passo que ela dá, ainda mais aqui em São Paulo, porque isso parece que aqui em São Paulo, parece que ela tá aqui em São Paulo gravando campanhas e não sei o que. Porque ela tá passando por uma situação muito mais delicada, muito mais pesada, muito mais complexo, né? O que essa moça tá passando. Mas aí vem outro detalhe, né? Também foi uma questão de escolha. Ela poderia ter escolhido ter ficado calada e ela escolheu o quê? Escolheu entrar nesse mundo pantanoso do julgamento e das críticas que as pessoas fazem aqui fora, né? Reality show não é brincadeira. A vida de quem vive em reality show também não é brincadeira. E quem é familiar também tem que entender os riscos que é estar associado a uma pessoa famosa. O Calabreso tem 200 mil seguidores. A Camila tem 3 milhões. Ela tem 15 vezes mais do que ele. Numa rápida conta matemática e eu espero ter acertado, Schoen. Acho que agora eu acertei pela primeira vez, né? Quanto é que ela tem? 15 vezes. Ela tem 3 milhões. E ele? Ele tem 15. Perdão. Ele tem 200. Ela tem 3. Então, é 15 vezes mais. Acertei? Sim. Muito bem. Não faltei na aula. Então, se ela tem 15 vezes mais, isso tem uma diferença enorme. A Raquel Travassos mandou um superchat aqui pra gente. Ô, Schoen, tira esse fade cagado aí. Você consegue tirar esse fade cagado que você tá fazendo toda vez que você clica nas imagens aí, por gentileza? É só reduzir a duração dele aí na setinha? Parece. Porra, caralho. Que troço cagado. É horrível. Porra. Tá. Só tirar. Tá em 500, você bota 250. Tá em 1.000. Bota 250. Dieguinho, você é the best. Seu irmão é muito fraco, disse o Léo. Ainda continua alto. Léo Bacch fazendo críticas duras à atuação do Schoen, que era na condução das lives. Bora comentar quando o Dieguinho tá dodói. Críticas duras. Vamos ao superchat da Raquel Travassos. Mais uma vez, vocês homens, invalidando as mulheres. Schoen, sinto muito, mas você está sendo machista. Ela tem todo o direito de se sentir traída e seguir a vida dela. E o homem só escondeu o rosto porque não quer mostrar. Poxa, gente. Gente. Eu não sei o que o Schoen falou porque eu peguei a live no meio. Mas essa imagem é montagem. Eu estou falando pra vocês, é montagem. Sim. Então, pra mim não existe outra explicação. Isso aí tá combinado. Primeiro, quem vai pra motel a pé? Quem vai pra motel a pé? Quem vai pra motel a pé? Né? E outra. Ela poderia ter chegado no fotógrafo e falou Você pode apagar essa foto, por favor? Porque é meu amigo. Sei lá, inventado qualquer desculpa. Né? A foto foi publicada. Certo? Então, assim. Eu tenho até medo de julgar essa situação que envolve essa moça. Porque quando a gente fala dessa moça, a gente também tá falando de uma pessoa que, como eu falei, tá passando por um turbilhão de sentimentos. Então, a gente não pode também afirmar com tanta certeza. Eu acho. Eu vou colocar melhor. Na casa da possibilidade. Eu acho que é uma montagem. Eu acho. Ó, o Gabriel Sousa falou que vai a pé. Que isso, Gabriel? Vamos melhorar aí, Gabriel. Pede um táxi. Pede um Uber. Né? Oxe, entra no carro com quarto. É, disse o VanVan. O que é isso, VanVan? Né? Então, eu vou... Cheguei, muda essa musiquinha aí. Eu vou deixar claro pra vocês que é... Uma montagem, eu acho. Que é uma montagem. Ok? É minha opinião aí. O Leonardo Corretor. Dieguinho, faz tempo que não pego vocês ao vivo. Tenho conseguido ver as lives. Saudades de vocês. Estimo melhoras. Abraço. Valeu, Leonardo Corretor. Obrigado aí pelo apoio, pelo carinho, tá? Deixa eu só ler aqui a mensagem que a Isabela mandou. Então, assim... Já disseram que é fake. Né? Mas, vamos ver se ela vai se pronunciar ou não, essa moça aí. Agora, é... Gente. Ex de Buda... Aqui, ó. Já virou uma matéria em site. Ex de Buda é flagrada saindo de motel com outro homem. Veja a explicação. Porque parece que tem uma explicação. Né? Vamos ver aqui, ó. A explicação pela foto. Ah... Cadê? Deixa eu só ver aqui. Calma lá, rapidinho. É, na coluna... A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da ex-mulher do Brother. E a resposta que tivemos é que... Abre aspas. Ela não quer falar sobre o assunto. Fecha aspas. Aí, o Rico Melquias, que é ex-campeão da Fazenda, falou... Gente, eu estou chocado. Ela aprendeu muito rápido com os nossos truques de influenciadores. Aí, outro disse... Natural, com uma nota de três. Escreveu mais um. Que motel é esse que não tem garagem privativa? Analisou o outro. Pelas fotos, você vê que foi tudo combinado. Eu estava gostando dela no início. Mas ela está só se queimando. Opinou o outro. Estou sentindo um cheiro de mentira. Do nada? Motel de dia? Oi? Questionou o outro. Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Brincou mais um. Inclusive, o Perline, que fez a matéria, especula sobre a possibilidade de ser tratada de uma campanha publicitária. Algo que não foi confirmado até o momento. Boa! Então, podemos também ter a possibilidade de que é uma campanha publicitária. Se for uma campanha publicitária, é uma excelente saída para ela, para os advogados do calabreso, quando houver a história da separação, não levarem isso para a justiça. É uma excelente estratégia.